Salve, salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no canal Vocês falam com o André Vamos aqui para mais uma partida Da Master League Aqui na Liga Inglesa, galera Estamos aí com o Stoke City Vamos aí para mais uma partida, mais uma rodada Vamos jogar aí contra o Hot Run E tentar subir aí na classificação, galera Muitos jogos aí, você que está acompanhando a série Agradeço imensamente você que está chegando aí no canal Vai acompanhar a série aí, tem uma playlist Já com diversas partidas, tá? Estamos iniciando aí No início do campeonato Fizemos aí a... O torneio ali de pré-torneio, de pré-temporada Conseguimos ficar em segundo Jogamos algumas partidas já da Liga Estamos bem na tabela, né? Não é nada assim de estar no topo Mas a gente está ali Tá? Está ganhando Estamos fazendo gol Alçando aí a artilheira aí da Copa E também está brigando pela liderança da artilharia da Liga E... Vamos lá, galera Esse jogo aqui é pela Liga Mas o próximo jogo é contra... É... Próximo pela Liga também Mas o próximo jogo da Copa é contra o United, cara Olha só E a maior preocupação desse time no momento é a Zaga Meu Deus do céu Próxima janela aí Temos que pegar aí jogadores Pra Zaga Peguei jogadores com o empréstimo ali pro ataque E... Vou investir na Zaga também, galera De repente pego mais jogadores com o empréstimo aí pra Zaga Que não dá, não Pelo menos uns três zagueiros aí Vai jogar por um período Vamos lá Aqui Até o time deslanchar Perde a bola ali o jogador, hein Fica retomando da falta Até agora está caído no chão E vem o time aí do Rota A medida de bola Essa Zaga do Stoke City é um problema sério, cara Recebeu a bola Tem que dar bicão quando ela pega a bola, mano Olha só, cara Ia furar E se desse mole, ia jogar a bola dentro do gol ali Só da marcação o Sandro, hein Profundidade ali Vai cruzar no chão Vou botar acho que esses zagueiros, esses laterais como defensivo, cara Que eles estão subindo e deixa abertas Ó E vem o contra-ataque do Rota Cara, os caras perdem muita passada, mano Como é que pode isso? É que perde muita passada assim, cara Ó como é que toca a bola Ajeita sempre a bola de boa pro adversário, cara Vamos ver a atenção jogada aí Por trás, hein Vai cruzar ali A Zaga tira Vamos botar aqui, galera Eu vou... Esses caras ficam subindo muito Depois não desce, cara Pior que nem dá pra me botar defensivo aqui Pelo menos um lado aqui Pra não subir tanto E acaba arrumando a casa ali atrás Vamos lá O Sandro vem ajudar na marcação aqui, hein E aí pelo menos vai ficar um cara na contenção Vamos virar, vamos inverter a jogada É o cruzamento Vamos ver o cruzamento Já tá o maluco ali, ó Já Não conseguiu fazer a bola passar por ali Já deu bom Foi aquele passe maravilhoso, né Facilitou a defesa Ah, Sandro não tocou a bola E vem o time do Rotter Boa Sobrou pro Sandro Vai chutar Não pegou bem na bola Sai pela linha de fundo ali Mas é uma bobeada do time do Rotter ali Ó Por outro ângulo Pegou mal na bola Sandro que tem feito aí Vários gols nos últimos jogos São tática ali pelo Lateral defensivo O técnico acertou, hein Vai cruzar pro Sandro Olha isso Ia chutar de primeiro, hein Ousado esse jogador do Stock City, hein Vamos lá Vai cruzar de novo Cruzamento É lá no meio da área, maldito Olha isso Sandro não acreditou Vamos lá Vamos lá Versão de jogada ali Tá mole o time do 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 Quase Quase que perde a bola ali Vai falar o Ralf Errar aí, ó Boa E o time consegue conter o avanço do adversário Troca a bola errada o time do Stock City, hein Sempre um problema essas saídas de bola O time do Stock City parece não acertar Esses passes Já Zague o passe Tentou o passe Tentativa ali Deslutração Uma boa escapada por aqui Uma bola, miserável Boa Agora acertou a saída de bola Uma ótima O time do Stock City está tocando a bola Com tranquilidade Tentativa ali nas costas Não acerta os contra-ataques O time do Do Stock City, hein E ele chega bem Pra acabar com o ataque Boa Parece que o time do Stock City está dando jeito na marcação, hein Vai inverter a jogada de novo, hein Vai tocar O Sandro não chega na bola A Zaga chega primeiro Ajeita a bola pro adversário Meu Deus do céu Não tô dizendo, cara Sorte que a Zaga Sorte que o time ali Não aproveitou a saída, hein Contra-ataque, hein Começa a elogiar O time começa a fazer merda E termina o primeiro tempo O time do Stock City teve mais chance Muito recuado a equipe do Rotten Mas cada um deu um chute Não foi no gol 50% de chance aí pra cada lado De posse de bola E vamos lá, galera A gente precisa dessa vitória aí, cara Precisa dessa vitória Porque Mais pontos aí pra gente Falta o quê, Juiz? Para de caô, Juiz? Porra, mano Aí na hora que dá pra dar uma falta mesmo Ele não dá, cara Ó De novo Falta que falta o quê? O cara já protegeu a bola, cara A bola tá em disputa ali, cara Meu Deus do céu, cara Olha isso, cara Essa zaga é um problema sério, cara Meu Deus do céu Vai lá, joga aqui logo Vamos lá Do lado esquerdo aqui O time do Stock City O cara não infiltra, mano Vai chutar É travado, hein Pro meio do pagode A defesa tira, hein Olha isso, cara Vai dois caras em cima do E não pega a bola, mano Tentativa ali pro Sandro A defesa é mais rápida O time do Stock City Ganha a bola Mas perde logo em seguida O time do Stock City Parece sempre ajeitar a bola pro adversário Isso nunca muda Vai chutar ali a bola E o contra-ataque rápido E perde a bola de novo O time do Stock City, hein Vem contra-ataque 3 contra 2 Toca a bola errado, meu filho Vai aprender a tocar a bola, hein Tem que aprender a tocar muita bola, hein Mas como toca a bola errado Esse time do Stock City, hein Tentou botar o pé ali pra proteger Olha lá, é sempre ajeitando a bola pro adversário Esse time do Stock City Não sabe ganhar a bola pelo alto Mais uma abertura ali Cadê o jogador da marcação ali Tá fazendo o quê? Tá trocando figurinha com o Gandula Porra, meu irmão Olha só, cara Coleiro defendeu ali Ótima defesa Olha só isso, mano O time não sabe tirar a bola no alto, cara Eu não sei como é que esse time tem 70 e pouco de pontos de zaga, mano Isso é uma merda Na zaga Vamos lá Ah, cara Não é possível, mano Não é possível Esse time deve estar de sacanagem com a minha cara Não é possível Tá de sacanagem com a minha cara Esse time Meteu pra frente do jeito que deu, hein Que beleza Jogo empatado Perdendo um monte de chances Será que vale a pena ir com tudo pra cima? Olha lá, cara A bola sempre fica pro adversário Rouba a bola, caraca O tempo tá acabando E eles perderam uma grande chance Caraca Mas sempre toca a bola errada É o cara do lado, mano Não gosto de falar que é a última oportunidade Mas eu acho que foi meu Olha só como é que joga a bola lá embaixo, cara Eita, nós Cara, não tô dizendo, mano É muita Toca a bola muito errada Era o cara na zaga O cara volta a bola lá atrás, cara Meu Deus do céu, cara Me ajuda, Konami Para com essas maluquices, Konami É a bola do jogo, hein É a bola do jogo, hein, Sandro O Leiro tirou, cara Não acredito, mano A bola não foi em tão canto Eu tirei muito da barreira Cara O cara toca a bola sempre errado Tocou no pé do zagueiro, cara Como é que pode isso, cara? Pelo menos tirou a bola certa, hein Olha como é que toca a bola errada Eita, nós Me ajuda, time Porra, era pra tocar pro cara que tava atrás Olha só como é que ajeita a bola pro adversário Olha o time Vai chutar Eu não falo, cara Eu não falo que essa zaga entrega sempre o ouro pro bandido, meu amigo Todo jogo é a mesma história Perde pra quem não tem que perder Olha isso, o cara não toca a bola Demora uma semana Agora a zaga vai cozinhar a porra do jogo Tô falando, cara E termina a partida Mais uma derrota sem necessidade do time do Stoke City O time do Stoke City vai começar descendo a tabela de ladeira abaixo, hein Escreve o que eu tô falando, hein, galera Escreve o que eu tô falando Vamos ver a próxima partida aí O Stoke City deu mais três pontos pra times aí que não precisam Ó O time que tava Subiu ele, perdeu mais duas posições Posições, ó O time do Stoke City só tá de ladeira abaixo, hein Vamos ver aí o próximo O próximo É contra o Shinefield United Vamos ver qual a posição dele na tabela Tá na quinta posição, hein Ih, agora vai ser pedreira, hein Vai enfrentar um time que tá na quinta posição, hein Ó Pronto aí, galera Espero que vocês tenham gostado, tá É... Mais uma partida aí O time do Stoke City É tranqus em barranco Ganha e perde Vai ser muito difícil a gente conseguir subir aí Porque Estamos perdendo bastante Né, vamos ver como é que tá aqui Ó Speed da equipe tá 78 Subisse um pouco mais ali Pelo menos 82 E de repente a gente consegue fazer uma frente Mas Quando muda um jogador ali Cai muito ponto Né É... Mas faz parte, né Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima aí com mais um vídeo Valeu Tchau Tchau